Nesse jogo eu não vou tá sozinho, eu vou chamar todos os contadinho Pra assistir da minha camarote, vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte, 90 minutos sem perder o pick Bola na trap, me dá uma tremidinha, é escanteirinho, tamo empinadinho Volta, 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 volta Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima, fazer movimento novo Cica, 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 dinha, volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Fazer movimento novo, cica, 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 dinha Vamos fazer o bumbum delas que tá em gogola Vem! Kiko 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 K Que não amo, que não amo, que não amo, que não dizes Para aí Uma foto e eu Take your body baby só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direito Diga assim E aí? Se eu te pôr no local, eu perdiço Tá ficando crazy, faz assim Pirate que aprende ter direito Tipo assim